Se bora então rapaziada, aqui é a nossa segunda play da nossa MD5 Chegando ao Prata, estamos de Ziggs agora, caímos o mid Nosso querido noob doido ali trollou pegando o que nem atirador Mas vai que dá bom né, nesse ano tudo pode ser que dê bom Eu espero que ele não queira em mid pegar meu farm Porque quem caiu de ADC foi ele e eu caí de mid Então eu peguei Ziggs Eu vou falar a verdade pra vocês que eu nunca fiz uma partida boa de... Nunca fiz uma partida boa de Ziggs Vamos ver se a gente consegue tirar essa... Essa... Essa praga hoje hein É um galho mid mesmo Nossa, eu contra galho sou papelzíssimo Aliás, tô boa Aliás, nosso time está todo papel né Com exceção do Darius Se o Darius fizer ataque né, fizer... Se não fizer off-tank, ele também vai ser papel Um Graves e uma K esse atirador mano Dois ADC Só pra quem não sabe o Graves ele não é um ADC né, o Graves ele é um jungle mesmo Um jungle, um atirador jungle Ele na lane ele não funciona tão bem Ah, mas eu fiquei Graves 10 barra 0 na lane Tudo bem, mas não é na lane que se usa ele tá... Nossa, perdi ainda bem Tô gastando muita mana Tô sem visão O problema do Loelo é isso mano, a galera não guarda Que custa usar uma wardzinha mano? Eu não enxergo nada Eu não tenho visão do Rio, eu não tenho visão de nada Querendo... Nossa, sem querer Na verdade eu fugi do engage do Galo Boa, o Darius ficando forte já é bom pra nós hein Eu vi alguém aqui, eu acho hein Tem que ter alguém no Oranguejo aqui, acho que é Shivan Ah, imaginei Nossa, já ultou mano? Que isso véi Você lutou ali? Ou eu ouvi demais? Mentira Oh, garoto, achei que não ia morrer mano Que dá a volta a base, já tem o item fechar já Deixa esse aqui primeiro Alguém tem um isqueiro? Alguém tem um isqueiro? Alguém tem um isqueiro? Oh, boa hora fazer esse drag hein Tem que ter visão de lá né mano Tá vendo? Como os caras não ardem mano Os caras não falam o Gage Os caras não falam nada mano Tem visão mano Treino hein Uma Shivan subindo mano Tchau Está obscura É bom Tá compreendeu lá sls Não Só A O Boa Aqui o panoiz é sempre bom, né? Eu quase fiz cagada ali, mas tá bom Lá vai bomba O Darião tá O Darião tá como? Ficou uma porrada pra caramba, Giovanni Hum, mal roubei o ataque, hein? Aí eu tô ficando chatão Basta ter imagina dos objetivos Tô indo, tô indo, tô indo Fechar a wave aqui, boa Boa, boa, nice, nice face Oh, garoto, é isso, mano Nossa, mas você já fez, já soltou assim, mano? Ia soltar no mid, né, men? O cara já levou a torre dele, você vai soltar no bot? Obrigado aí, viu? Zero rotaciones pra mim Aí deu ruim, hein, men? Por que que ele não usou A3 pra eu fugir, mano? A3, você estuna o cara e você foge 3 de base, já dá pra fechar mais um item Vou ter que fechar Vou fazer exonias já diretaço, mano Quem tá enfurecido? Mastery, Darius Nossa, mano, os caras tão muito fortes Aí deu ruim, hein? Olha, os caras já acharam que eram imorríveis Ah, mentira, mano Ela foi um pouquinho pro lado Ah, matou, nice Boa Cuidado pra eu matar, hein? Morreu Ah, moleque Dá pra matar dois ainda Mirinha foi como? Vamos, vamos, vamos Tô indo, tô indo Cadê a Chivana? Tem um Graves aqui, ó Viajando aqui, mano Deixa o Graves aí, men Deixa o Graves lá, dá dele Prime base Dá pra fazer o Echo já E depois eu vou fazer Rabadol Pô, virei um suporte aqui, mano Tô com 10 assistências, velho Peraí, Kenen Tô chegando Tô chegando aqui, ó Tem não Mas foi quase, hein? Matou, nice Aí chegou o bonecão, né? Roubei aquilo sem querer, hein? Eu só queria dar um daninho, mas roubei. Até dá, vou fazer barão, mas bora. Opa. Vou ter que levar essa torretinha, hein? Uh, nice. Tá ativando a perdida aqui. Não acreditaça, mano. Eu acho que é uma call meio zoada, hein? Tá ativando. Tá bom. Vamos voltar. Tem que levar aquele top lá, mano. Tá incomodado com aquela torre lá ainda. Nossa, mano. Tá vindo de 9x6 agora que eu vi. Tô muito incomodado com essa torre e não caiu. Por causa do QN. Vamos... Como que tá o QN atirador? Tá 1x2. É. Beleza. Ele tá fazendo AD mesmo, cara. Quer nem fazer na D. Tá, né? Cada um, cada um, mano. Dá pra fazer meu rabadão já, mano. Nossa, onde eu joguei minha 3? Ah, eu matei ele. Nice. Esse render, né? Boa. Pô, essa foi muito mais fácil que aquela outra de Oriana, mano. Só porque eu falei que eu nunca tinha feito uma partida boa de Ziggs. Olha aí o que aconteceu. Olha a partida boa dele. Boa. Chegamos pratinha na Smurf, hein? Como tá difícil subir de elo, cara. Prata é um elo ótimo pra início. Temos aí 14k de dano. Ok, dentro do padrão, só o Darius que saiu distribuindo porrada pra todo mundo, mano. 9x1 Mastery, 6x0 eu, 14 assists e o Darião 15 kills. Pô. Será que a gente jogou fino também, mano? 1x8, 18 assists. E o QN fez AD, mano. Não sei por que ele fez AD. Rapaziada, é isso então. Espero que tenham curtido. Não esquece de avaliar o vídeo, deixar o likezão, se inscrever no canal. Nós estamos juntos no próximo vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí E aí